olá gente desculpa que meu varal tá mas vamos lá na conversa que realmente interessa eu estava assistindo uma live pipocando essa live e cheguei ao ponto que a pessoa estava indicando chás chás para cólicas chás enfim deixa eu te falar uma coisa gente eu como mulher e outras mulheres também que tem plena consciência que tem o seu raciocínio colocado no bom lugar que tem o seu equilíbrio sabe que não todo tipo de chá não todo tipo de erva deve ser usado em infusão até menos serem consumidos a pessoa vai falar chá do cravo da índia chá de canelas como assim ainda falou que as filhas dela usam adolescentes usam gente esses chás aumentam mais as cólicas sabiam disso não como é que você sabe frango porque eu já tenho uma idadezinha eu venho da roça eu venho do interior minha mãe sempre me falava isso aí quer usar um chá uso chá específico eu uso mas aqui eu não vou falar pra vocês não então pronto a medicina hoje em dia está muito avançada tem cólicas procura um clínico geral procura uma ginecologista mas a pessoa deu a indicação de um chá que é abortivo não melhora as cólicas ele pode aliviar no momento você sabia qual é o chá frango não vou lá na live dela da senhora f e assistam ó bateda vai até te ajudar o carrapato de circo vai até te ajudar vão lá vocês que agora estão com dúvidas e observem o tal do chá que ela falou que ajudava ele e as filhas dela é um chá abortivo não melhora as cólicas ele pode aliviar no momento mas as cólicas vão continuar ali sim e para mulheres que estão grávidas então com suspeitas de gravidez não usem não usem tá é uma pessoa mais informada é uma pessoa que só quer inscrições só quer visualizações diz que pesquisa pesquisa mais uma pessoa mais instruída a pesquisa dela o google não é o google que é fran pai dos burros quando você não sabe que falar você vai lá no google e pesquisa mas quem já não foi no google nessa mulher é viciada em google 24 horas e os vídeos delas também os vídeos dela é se ela pesquisar alguma coisa sobre dicas é 99,9 por cento baseado no google não usem esses chás que essa mulher está indicando volta a falar principalmente vocês mulheres que estão com sintomas de gravidez tá bom estão com dúvidas procurem os seus ginecologistas tá e se entendam com eles porque vocês podem usar um chazinho para aliviar a cólica e se você tiver grávida como chá da canela volta a falar ele alivia como é que você sabe fran eu nunca usei mas já ouvi falar ele alivia mas é abortivo então se orienta em sair gente se orienta em sair não engula um corda feito com a simbas não eu achei um absurdo e volto a falar todas as dicas que essa mulher dá ela só quer visualizações porque ela sempre caga fora do penico ah fran mas por que eu vou estar falando assim da senhora f já deu uma explicação aí no meu canal porque eu falo assim em relação a ela não é com raiva não tem um ódio eu tenho é dó a pessoa a pessoa tenta subir tenta subir como a última live que ela fez né paparicando a menina lá do rio de janeiro né a dona do novo sítio paparicando só pra ter inscrições mas daqui a pouco ela vai fazer um vídeo lascando o pau na menina do sítio enfim não engula um corda feito com a simbas não usa os métodos que ela está falando em vídeos procure seus ginecologistas tá um clínico geral sim procure a medicina é a melhor coisa que vocês fazem ó cheiro das partes pra vocês